No segundo show da noite, Léo Sandana foi uma das atrações do São João de Maceió, no estado de Alagoas. Fique agora com os melhores momentos. 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 Ai, ai, amor, vai dar comigo Ai, amor, vai dar comigo Seu gostoso, seu sapato, seu banheiro Eu tenho medo do que eu faço contigo To chamar de risco de sal Eu tenho medo do que eu faço contigo To chamar de risco de risco de risco de risco de risco Seja mais Bota a mão pra cima Pra topar, mostra o artista de vocês Samara, solto! Obrigada, Léo, eu te amo, Léo Muito obrigada, gente Eu cheguei no camarão e disse Léo, deixa eu cantar com você hoje A gente tem que sentir mesmo A gente tem que sentir mesmo A missão autonista A missão é assim, olha Todo mundo vai fazer Todo mundo vai fazer Tchau, tchau.